Só peço que me deixem levar os meus livros e os meus papéis. E depois um dia, a história julgará. Senhor General, peço a autorização V. Exª para acompanhar o Sr. Presidente do Conselho à Madeira. O elemento e a disciplina militar exigem que o Sr. Comandante se apresente amanhã na sua unidade. Vamos? Vai pelo elevador? Não. Deixo as escalas. Não me faça agora perder a coragem. Não me faça agora. Não me faça quando o Sr. Comandante foi que você fica? Não me faça agora. Não me faça agora. A CIDADE NO BRASIL 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 Qual é o nome de Rousseau? General, nós não queremos promoções. Isto não é uma república das bananas. Vamos lá para baixo conversar, meu Jornal. Há um programa que o meu Jornal conhece, com o qual concordou e que é preciso discutir antes de fazer qualquer proclamação nessa. Isso agora é com os políticos. Os senhores já cumpriram com o vosso dever. Deixem isso agora para quem sabe. Meu Jornal, creio que o meu Jornal não nos compreendeu. O Jornal ainda não terminou, Jornal. Se for necessário, continuamos. Os carros de combate ainda estão na rua. Então vamos lá. Após duras negociações, entre o General Spínola e os representantes do movimento das Forças Armadas, obtém-se um consenso político que vai permitir ao General emergir como chefe da Junta Militar e assumir o poder perante a nação que, ansiosa, aguarda o desenlace da revolução. Este é o momento em que lhes posso apresentar, presentes que estão aqui no Estúdio A da Rádio e Televisão Portuguesa, os elementos da Junta de Salvação Nacional. A vossa atenção. Capitão de Fragata, António Alva Rosa Coutinho. Capitão de Marguerra, José Batista Pinheiro Azevedo. General Francisco da Costa Gomes. General António de Spínola. Brigadeiro Jaime Silvério Marcas. Coronel Carlos Galvão de Melo. E ainda o General Manuel Diogo Neto, que não está presente porque está ausente da metrópole. Vai falar-lhes o General António de Spínola. Proclamação da Junta de Salvação Nacional. Em obediência ao mandato que acaba de ser confiado pelas Forças Armadas, após o triunfo do movimento em boa hora levado a cabo, pela sobrevivência nacional e pelo bem-estar do povo português, a Junta de Salvação Nacional é de presídio, constituída por imperativo de assegurar a ordem e de dirigir o país para a definição e construção de verdadeiros objetivos nacionais, assume, perante o mesmo, o compromisso de garantir a sobrevivência da nação como pátria soberana no seu todo pluricontinental. Promover desde já a consciencialização dos portugueses, permitindo plena expressão a todas as correntes de opinião em ordem a acelerar a constituição das associações cívicas que iam polarizar tendências e facilitar a livre eleição por sufragio direto de uma Assembleia Nacional Constituinte e a sequente eleição do Presidente da República. Garantir a liberdade de expressão e pensamento. Abster-se de qualquer atitude política que possa condicionar a liberdade da eleição e a tarefa da futura Assembleia Constituinte e evitar, por todos os meios, que outras forças possam interferir num processo que se deseja eminentemente nacional. Pautar a sua ação pelas normas elementares da moral e da justiça, assegurando a cada cidadão os direitos fundamentais estatuídos em declarações universais e fazer respeitar a paz cívica, limitando o exercício da autoridade à garantia da liberdade do cidadão. Respeitar os compromissos internacionais decorrentes dos tratados celebrados. dinamizar as suas tarefas em ordem a que, no mais curto prazo, o país venha a governar-se por instituições de sua livre escolha. Devolver o poder às instituições constitucionais logo que o Presidente da República eleita entre no exercício das suas funções. . 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 Ah... 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL